Vai ter o brasileiro Rafael Assunção, 12º do ranking, contra o novato Rick Simon. É um cara muito talentoso também, um cara que está em uma boa fase, está em três vitórias consecutivas. Tem um bom wrestling, um cara que bota pressão sempre, bota pressão do começo ao fim. E o brasileiro enfrentou vários lutadores que têm essa pegada, e ele venceu boa parte deles. O brasileiro, ainda que ele tenha uma fase terrível, ele vem de três derrotas seguidas, a última por knockout para o Cody Garbrandt, que também é um negócio que não sai bonito para ele, porque o Garbrandt só acumulou derrota depois de vencer para o Rafael, e foi a única vitória que o Garbrandt teve nos últimos anos. Mas, enfim, o Garbrandt também tem sua qualidade, com certeza um cara muito bom na trocação. Mas, ainda que o brasileiro esteja em uma fase muito ruim, ele venceu o cara de muito mais nível do que os caras que o Rick Simon venceu. A gente lembra de Jade Lachó, Pedro Munhoz, Alderman Sterling, que inclusive perdeu a investibilidade para o Rafael Assunção, Marlon Moraes e, pasme, inclusive Jorge Masvidal já foi derrotado pelo brasileiro. Mas isso foi há muito tempo atrás, mas é um nome que, com certeza, o Rafael se orgulha de ter no cartel dele. E também vale a gente destacar que o Rafael venceu do Rob Fonte, um cara que está bem hoje, top 5, fez uma guerra com Aldo, e é um cara para quem o Rick Simon perdeu. O Rick Simon perdeu, perdeu na trocação, apanhou do... fizeram uma luta muito parelha, mas acabou sendo superado pelo Rob Fonte. E o Rick Simon também já perdeu para o Raya Faber, foi nocauteado pelo Raya Faber. Então a gente vê que quando ele pegou caras de mais alto calibre, ele perdeu. Os caras com quem o Tragany ganhou são caras medianos para ruim. Então essa luta vai ser um questionamento interessante, que vai ser respondido aí se o Rick Simon está em uma... evoluiu o suficiente para vencer. E também a gente vai ver se o brasileiro... como é que ele lidou com essas três derrotas aí, se realmente é um negócio que ele consegue se recuperar, ou se ele vai desantar de vez e vai decair mesmo. Então... Mas eu acho que o Rafael Assunção, ele é mais completo, que o Rick Simon é um cara que tem um chão melhor. Tem que tomar cuidado no chão, porque o Simon é um cara que bate pesado por cima, então se cair e ficar por baixo é complicado. Mas o brasileiro também tem potência nas mãos ali, e é um cara mais técnico, tem mais ferramentas que o Rick Simon. Então eu tento colocar o brasileiro como favorito, mas novamente, com um pequeno favoritismo aí, essas lutas estão muito equilibradas aí, é difícil apostar nelas, mas eu coloco o brasileiro com uma pequena vantagem aí, de 55 a 45. E você, Bernard, o que você acha desse combate? Pô, concordo 100% aí com o que você falou. Talvez no wrestling ofensivo o Rick Simon tenha uma certa vantagem, mas fora isso, eu vejo o Rafael melhor em todas as áreas, tecnicamente em pé. O Rafael, como você falou, ganhou do Rob Fontes, que tem uma envergadura muito grande, ele consegue driblar essas adversidades. Deu uma medalha no Rob Fontes, né? Pois é. Ele dominou o Rob Fontes, né? Pô, dominou. Assim, ele é um cara muito completo e de muito alto nível. Claro, não vem numa fase boa, mas também é só pegando caras tops, né? Então, assim, não acho que já está desacelerando, assim, na carreira, não acredito nisso. Acho que realmente o Rafael Assunção tem mais armas, tanto no strike, enquanto, de repente, na luta agarrada, de repente, caindo por cima, seria o melhor cenário, né? Porque o Jiu-Jitsu também, acredito que o Rafael Assunção é superior. Eu acho que o Rick vai depender muito da queda. Aí que está, aí que mora. Será que ele vai conseguir derrubar o Rafael Assunção? Porque o Rafael Assunção, ele defende 80% das quedas. É uma taxa boa de defesa de quedas. Então, assim, se ele derrubar, eu acho que é o caminho para o Rick e o Simon vencer. Mas se não conseguir, eu acho que o Rafael deve ganhar numa decisão até, pode até ser tranquilo, assim. Então, meu palpite vai no Rafael Assunção. Boa, legal. E vamos... Inclusive, um negócio que me incomoda no jogo do Rafael Assunção é que ele não... Mesmo as vezes que ele está dominando a luta, ele não faz um esforço para encerrar ali. Tem vezes que ele tem oportunidade de dar uma pressionada e fazer o cara desistir, mas ele fica cozinhando ali, não tem aquele instinto, aquela agressividade que podia fazer ele ter vitórias mais bonitas, ter mais destaque no evento. Ele é um cara bem apagado, assim, né? Tipo, inclusive já chegou a reclamar disso, que não valorizam ele e tal, mas ele é um cara que não faz barulho e também é um negócio que dificulta bastante ele vender a imagem dele, é que ele não vai para finalizar, para nocautear, né? Ele é um cara que se contenta em ganhar na decisão, fazer uma luta morna ali, se ele sair com a vitória, está bom para ele. Então, isso dificulta, né? Ele ter mais a empatia dos fãs aí. É, tipo, um decision machine, né? Tipo, o cara que ganha muito na decisão. Então, é, cara, isso, assim, mal ou bem, os fãs querem ver nocaute, finalização. Então, isso pega um pouco para ele mesmo. Apesar de que eu acho, não porque eu já o conheci, mas eu acho ele um lutador muito bom. Faz mesmo e está no mais alto nível, tem uma hora que realmente não dá, mas eu acredito que ele ainda não está desacelerando. Gosto muito do estilo do Rafael Assunção. Ah, e o Tirando a Bandagem está com uma novidade. Criamos um grupo de apoiadores no WhatsApp. Lá você vai ficar sabendo com exclusividade sobre os próximos atletas que vamos entrevistar e vai poder sugerir perguntas para eles. Além disso, vamos discutir sobre notícias do mundo MMA e vou poder conhecer um pouco melhor quem é você que prestigia os vídeos do Tirando a Bandagem. Então, não perca. Acesse o link na descrição do vídeo e participe. Vamos trocar uma ideia. Valeu!